O desemprego nos Estados Unidos caiu mais do que se esperava em julho, apesar de ter sido criado um número de postos de trabalho inferior às expectativas. Fora do setor agrícola surgiram 162 mil empregos contra os 185 mil que os economistas antecipavam. Os dados mostram que a recuperação do mercado de trabalho pode demorar. A taxa de desemprego caiu de 7,6% em junho para 7,4% em julho. Em maio tinha-se verificado uma taxa de 7,5%. A recuperação do consumo favorece a criação de emprego, mas o abrandamento do ritmo de contratações pode mostrar que as empresas pensam que poderão fazer face à procura com o atual número de funcionários. A questão é saber se os indicadores revelados esta sexta-feira são suficientes para que a Reserva Federal sinta que a economia norte-americana está preparada para sobreviver com menos apoio. Atualmente, o Banco Central dos Estados Unidos compra 85 mil milhões de dólares por mês em obrigações para manter os custos dos empréstimos baixos.